O filme Agudás, Brasileiros do Benin, trata de um fenômeno social muito interessante. Os escravizados e ex-escravizados que voltaram para a África, principalmente para o Togo e para o Benin, e começaram lá, então, a vender escravos e fazer a mesma coisa da qual eles foram vítimas. E, ainda mais interessante, é que a cultura brasileira, parte dessa cultura é até hoje preservada. Esse filme parte da tese de doutorado do fotógrafo e antropólogo Milton Guran. Quando ele me contou essa história, eu falei, a gente tem que fazer um documentário logo. Dois aspectos marcam esse fenômeno social. Um é que o único episódio de matriz cultural brasileira longe das nossas fronteiras. E o outro aspecto é esse que fez com que antigos escravizados se aliassem aos seus algozes, aqueles que o venderam, para juntos formarem uma classe social que teve muita força econômica e política. O filme Agudás, Brasileiros do Benin, será exibido no Estação Net Botafogo, no Rio de Janeiro, no dia 5 e no dia 12 de fevereiro, às 19 horas. E depois ele vai para um canal fechado e para o streaming. E essa exibição do filme faz parte de uma programação mais ampla. Todos os meus filmes estarão passando todas as segundas-feiras, às 19 horas, no Estação Botafogo. E no Estação Net tem uma exposição que se chama E Foram Felizes Para Sempre. Maria 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 Legenda Adriana Zanotto